E presta atenção, ainda falando sobre drogas e contrabandos, Polícia Federal apreendeu 20 toneladas de maconha na divisa entre Mato Grosso do Sul e Paraná. A Polícia Federal apreendeu nesta quarta-feira aproximadamente 20 toneladas de maconha. A droga foi encontrada no compartimento de uma carga de um caminhão bitrem, camuflada por uma carga de soja. Logo após cruzar a ponte Ayrton Senna, que liga a cidade de Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul, a Guaira, no Paraná. O veículo era conduzido por um homem de 51 anos. O suspeito informou que carregou a droga na cidade de Pedro Juan Cavaleiro, no Paraguai, e que seu destino seria uma cidade no Rio Grande do Sul. O indivíduo foi preso por tráfico internacional de drogas e encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Guaira, onde permanece sob a disposição da justiça.